E aí Chegou duas caminhos do Meme do Arachim Vou deixar o O interior O interior do arachim Pra quem tiver falacão ele vou deixar o cabelo Temer, ó Vou abrir aqui pra mostrar o que é o que é Compreendação E aí 一 E aí E aí E aí E aí Não Corinthians Mas E aí E E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.